Hoje eu quero trair a minha namorada Tô cansado de marro, de sufocação em casa Hoje eu quero trair a minha namorada Tô cansado de marro, de sufocação em casa Quem gostou faz barulho? Hoje sim, hein? Um assim, um assim Hoje ela veio, meu carro, vou me ler Já tá tudo preparado Se não ficar voltar Vamos lá com tudo! Eu quero trair a minha namorada Eu quero trair a minha namorada E eu quero trair a minha namorada E eu quero trair a minha namorada Tô cansado de marromada Eu quero trair a minha namorada Vamos, 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 vamos Nós te faremos Vamos, vamos, vamos Chegar em Te fazer Quem quer que eu saí Vou querer Te pegar E depois Namorar Porque só Tá botando aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Nós também ligamos a ebola Pra mim que você vai jogar A dançar E vou lá Para que você Vem, vem Vem, vem Vem, vem O show de irmã Vem, vem A mão pra cima, pintura solta, uma meia solta Não está no chute, não está na hora Quando eu estou a festa, deixa a cabeça A mão pra cima, pintura solta, meia volta Dança a cultura, não está na hora Quando eu estou a festa, deixa a cabeça A mão pra cima, pintura solta, meia volta Dança a cultura, não está na hora Quando eu estou a festa, deixa a cabeça Oh, 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 oh